Música Estou muito feliz, não tenho nem palavras, só agradecer a todos aí, a toda a minha equipe, a todos que estão aí com a gente, a vocês. É uma emoção que a gente sabe do trabalho duro que a gente está fazendo, os nossos atletas são heróis realmente, independentemente da deficiência física que eles têm. Música Faço parte do problema Bolsa Podio, graças a isso eu consigo me preparar melhor, hoje eu tenho toda a estrutura, eu tenho técnico, eu tenho um bom material, eu tenho nutricionista, eu tenho apoio de suplementação. Eu tenho toda a estrutura que eu preciso para treinar, assim, depende mais de mim e cada vez treinar mais e tentar estar entre os melhores. Música 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 Música